Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim fazer, gente, eu vou tentar fazer um maquia e fala. Eu não sou uma pessoa que usa muita maquiagem, eu tenho alergia. Certa época do ano eu não consigo usar nada, às vezes nem batom. Então quando eu posso, eu uso, né? Como nesses tempos agora. Mas eu apareço, já apareci várias vezes no canal sem que é batom. Só com o meu protetor labial e os cuidados com a pele. Então é o que tá acontecendo agora. Eu tô sem maquiagem nenhuma, tô só com os meus produtos de cuidado. E vou fazer pra vocês a maquiagem que eu uso todos os dias. Coisa bem de amador. É só mais assim pra gente fazer uma coisa descontraída, um bate-papo. E eu vou mostrar pra vocês as minhas chegadinhas da Avon. Que chegaram, coisinhas assim, algumas foram recomendações de vocês. Outros é manutenção do que eu já tenho, né? E outro que eu tô conhecendo, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos ver se vai dar certo, tá? Então olha, tá aqui. As pessoas perguntam, ó, tá aqui. Tá vendo? Não tem nada, ó. Nada, nada, nada. Tá só o creme, minhas proteções aqui. Então o que eu faço, gente? Primeira coisa, eu faço. Eu pego a base, que ela é... Essa daqui é da Natura, ó. É da Natura, hein? É da Natura. Tá no fim. Eu uso muito pouco, muito pouco. Faz tempo que eu tenho. Eu pego esse pincel e vou pôr aqui, ó. Tá vendo? Só um pouquinho. Nisso aqui, gente, eu só uso... Vou olhar aqui no espelho, tá? Eu só uso assim, ó. Como se fosse um corretivo. Aí. Só aqui na parte do olho, porque eu ando meio abatida, né? Porque eu tô de licença médica. Então, fica um pouquinho mais de olheira, uma dieta especial. Aí. Assim e ao redor da boca. Dou uma limpadinha aqui no que sobrou. Pronto. Essa é a base que eu uso. Só. Não tem mais nada. Tô olhando pra lá. Tô sem óculos. Agora. Enquanto seca, né? Essa... Essa parte. Eu vou mostrar pra vocês o que chegou. Esses dias eu já mostrei que chegou o... Perfuminho, né? Eu comprei uma amostrinha pra conhecer. Do Incandescence, da... Eau de Parfum, da Avon. Aí. Gente, tá tendo... Sabe como é que é, né? Reforma eterna na vizinhança. Aí. Vou... Peguei pra experimentar. Não estou usando, porque eu tô deixando descansar. Tá aqui. Então, ó. Secou. Secou aqui a minha base, né? Agora eu vou usar sombra. Sombra, gente, dá mais... Eu comprei, dá mais barato que tem, porque é aquilo que eu falei. Eu já tive maquiagens mais caras, de marca. Mas estragam, porque eu não uso muito. É só uma época do ano. Então, eu comprei dessas mais baratinhas mesmo, ó. Não sei nem se é famosa, chama a Mia Make. Aí. E é a que eu uso. Olha só. Tá vendo? É essa paleta aqui. De noite. Casa fora. É isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincel. Né? Aí. E vou escolher a cor que vai ser a base. A base vai ser... Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, eu sou desajeitada pra isso, hein? Não sabia. Quer dizer, sabia. Vou usar essa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui. Então, vamos lá. Vou passar... Vamos pra cá, né? E vou passar pela pálpebra... Pela pálpebra toda. Ó. Dá a impressão que nem passa nada, né? Ela é bem... Ela não é muito... No começo, assim, de momento, ela não é muito... É... Muito forte, não. Mas ela dá um certo brilho. E eu prefiro... Porque como eu ando com um pouquinho de olheira... Mais acentuadinha... Então, dá aquele brilho no rosto, né? Aí, ó. Pronto. Passei pela pálpebra toda. É hoje, hein? Pálpebra toda. Agora, eu vou pegar aquela mais escura que eu tenho. Que é essa daqui. Essa mais escura, eu vou passar... Eu não vou passar, aliás. Eu vou depositar, ó. No cantinho. Ó, só deposito, ó. Tá vendo? Transfiro do que tem no pincel... Pro cantinho do olho. Aí. Venho com aquele pincelzinho mágico, né? Esse aqui. E vou... Como se fosse varrendo ela, ó. Varrendo em C. De dentro pra fora, ó. Quer dizer, de fora pra dentro. Assim, ó. Tá vendo? Até um pouco menos da metade do olho aqui. Tá vendo? Um terço. Mais de um terço. Fez isso. Vou pegar o que vai dar brilho, né? O mais clarinho. No caso, hoje eu vou usar... Esse aqui eu uso assim, gente. Não faço combinação. Eu vou conforme eu vou... Eu vou roubando aqui. E aí eu já vou passar aqui, olha. Por aqui. Assim. Pra dar aquele brilho maior, tá vendo? No cantinho. E aqui também. Gente, fazer isso sem óculos é tão complicado. Vocês não têm noção. Então, eu já usei lente de contato. Algumas por um tempo. E de repente, do nada, por causa da minha alergia, eu comecei a... Ai, eu vou passar o mais brilhante de todos aqui, ó. E de repente, assim, do nada, por causa da minha alergia, eu comecei a rejeitar. E era uma liberdade. Eu me sentia até mais jovem. Eu me sentia até mais jovem sem óculos. Mas não teve jeito. Vocês viram, né? Passei um pouco mais brilhantinho aqui. E o mais iluminador aqui embaixo. Bom. Mostrar o que mais chegou. Chegou... Esse aqui que eu já usei. Não vou abrir na frente de vocês, porque eu já usei. Que é... O Renew Clinical Clareador Textura Uniforme. Aqui. Pra uniformizar a pele, né? Aí, ó. Tem um cheiro... Aqui no pote até que não é muito gostoso, mas depois ele... Ele sai. Então agora vamos lá. Eu vou pegar o meu lápis de olho. Que o meu aqui é esse, ó. É o Intense. O lápis para olhos. O Boticário. Aí. Intense. Eu gosto da tampa assim. Da ponta assim, ó. Aqui, gente. Eu faço assim. Ó. Eu vou contornar. Contornar só um pouquinho aqui. Da metade da pálpebra pra cá. E aqui no cantinho eu subo um pouco, ó. Deu pra ver? Aqui não tá. Tá vendo? Aqui. Outro lado, mesma coisa. Aí. Feito isso, eu venho com esse tipo de pincel aqui. Esse aqui. Volto naquela sombra mais escura que eu tenho. Aqui. E vou passar por cima, ó. Tá vendo? Vou passar por cima de fora pra dentro de novo, ó. Assim. E vou repetir do outro lado. Aí. Exagerei um pouquinho aqui no canto. Deu pra ver? Espero que sim, porque eu não tô enxergando quase nada. Aí venho de novo com esse redondinho aqui. E faço o mesmo processo. Vou jogando pro alto e pra dentro, ó. Tá vendo? Aí. Só um pouquinho. Essa maquiagem aqui, né? Pra quem gosta de trabalhar maquiagem. Faz um pouquinho aqui também no côncavo, né? Pra quem gosta de trabalhar, precisa trabalhar maquiada. Ela é bem rapidinha, gente. Bem. Assim. Eu não sou. Ficar recomendando maquiagem não é necessidade, né? Enfim. Aí eu vou passar o lápis aqui embaixo. Nossa, gente. Quando eu tô com olheira. Ai. Remédios muito fortes, né? Remédios muito fortes. A gente fica bem batida mesmo. Eu vou ficar bem abatida. Nossa. E agora, eu vou passar o que dá bastante vida, né? Pro olho da gente, que é a máscara de cílio. Eu nunca, nunca usei cílios postiços, gente. Tenho uma vontade que vocês não têm noção. Já comprei. Não consegui usar. Não consegui colocar por causa do óculos, né? Não tem como. O marido tenta colocar. Ele fica com medo de machucar também. Não põe. Vira um desastre. Então, eu desisti. Mas também, se eu quisesse usar um cílio postiço, eu não sei se eu conseguiria por causa exatamente do óculos, né? Pra não ficar relando nele. Aí, eu descobri que se eu passar esse produto com bastante cuidado, com bastante calma, olha só como ele dá até uma diferença. Eu vou mostrar de um lado feito e do outro lado sem. Ó. Com. Sim. Será que deu pra ver? Então, eu já fiquei contente. Já fiquei feliz. Então, vamos pro outro lado. Vou passar mais rapidinho pra esse vídeo não ficar muito comprido. Eu não sei quanto tempo já foi. Porque eu não tô enxergando nada. Esse lado esquerdo meu aqui, né? Que eu vou passar. Eu sempre dou uma borradinha. Porque eu também não enxergo onde que tá o... Sabe? Tem tudo pelo instinto, gente. Sempre assim. Vai tudo pelo instinto. E aqui embaixo, eu faço assim, olha. Eu ponho e eu viro a cabeça. Eu não viro o pincel, não. O aplicador, ó. Senão, eu vou borrar tudo. Ó. Aí. Ainda mais esses dias que eu fiz remédio que eu tô ficando tremula demais. Vixe! Vai ficar uma maravilha. O olho tá pronto. Agora, vamos ver. Vamos ver se tá pronto. É agora que eu vejo se tá pronto, gente. Aham. É. Se tiver que retocar qualquer coisa agora, ó. Deu uma borradinha aqui em cima. Por isso que eu fico com essas máscaras sem... É que não seja prova d'água. Porque depois eu vou ter que mexer tudo de novo mesmo. Então... Então, eu vou mostrar assim, ó. Tá vendo? Aí. Outro produto que chegou. Que foi recomendação de vocês. Foi a pepino e aloe vera, máscara de limpeza facial. Aí. Foi recomendação. Vou usar. Não usei ainda. Vou usar hoje na... Depois que eu tirar tudo, fizer os vídeos, né. Aí eu uso e eu falo pra vocês que eu gostei. Foi recomendação. Outra coisa que chegou. Foi o Renil Platinum Dia. Definição e contorno creme facial para o dia. O VA e o VB. É esse aqui. Eu comprei pequenininho porque eu gosto, né. Dessas... Dessas... Dessas embalagens pequenininhas, ó. Esse pra... Hum... Não fala a idade. Hum... Não fala a idade, gente. Mas tá aqui. Aí. Lá no catálogo vocês dão uma olhadinha. Mais de 50, com certeza, né. Lógico. Me perguntaram. Cláudia, você não fica chateada de se mostrar sem maquiagem nenhuma? Eu falei. Imagina. Eu fico com o maior orgulho. É... Tem meninas que não conseguem aparecer sem passar um monte de coisa. Lindo. Elas fazem cada coisa maravilhosa no rosto que eu fico assim. Mas eu não me... Eu tenho totalmente... Não é... Sabe? Não é... A minha autoestima não é essa. A minha autoestima não se resume ali. Tem gente que se resume no cabelo. Tem gente que ela se resume. Não se concentra no cabelo. Se concentra na maquiagem. A minha autoestima se concentra em outros lugares, né. E a minha autoestima é saber que eu, com mais de 50, consigo aparecer na internet com o rosto lavado, tranquilamente, sem problema nenhum. Isso daí, pra mim, é muito bom. Cada um é cada um, né, gente. Batom. Eu peguei esse aqui da Vult. Também assim, gente. Peguei... Não combino nada a cor, não. Esse aqui é o... Cor 43. Aí. Cor 43. É assim, ó. Aí, tá vendo? Então, vamos passar... E agora, como eu tenho... Eu comprei esses dias, vocês viram a chegadinha. Eu comprei um brilho labial do Boticário. Eu tenho passado em todos os meus batons. Eu tenho passado assim, ó. Um pouquinho aqui em rocha. Aqui no arco do cupido. Faz assim, ele começa a brilhar bastante. É essa a minha maquiagem de todos os dias. Aí, muda a cor. Mas é isso aí que eu faço todos os dias, gente. Não muda nada. É esse ritual. E pra mim, tá excelente. Se eu tiver que ir pra algum lugar diferente, talvez eu mude. Talvez eu passe um blush. Mas eu não passo nem pó. Eu evito passar pó no rosto. Evito passar pó. Aqui no olho. Tanto é que eu tô com olhinhos embaixo dos meus olhos. Pra não secar tanto o lugar, né? É isso, gente. Deixa eu tirar pra vocês verem como é que ficou. Aí. Essa é a minha maquiagem do dia. Hoje eu vou fazer vídeo com ela. Depois eu troco. Às vezes eu troco só batom. Pra não ficar muito repetitivo, né? Muito cansativo. Mas a base toda é essa aqui. Espero que eu não tenha ficado cansativo. Que não tenha ficado chato. E foi um bate-papo pra eu mostrar também as coisas que chegaram. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. E aí E aí Tchau.